Muito bem, chegando com as informações, os destaques da semana no Fatos Relevantes, sempre com oferecimento da FIDAR e Alimentos. Trazendo informações já do decreto, novo decreto municipal, divulgado pelo prefeito Guilherme Pazin nesta sexta-feira. Esse decreto, sendo divulgado através de live na página da prefeitura, no Facebook, diz aí que as novas determinações dizem respeito à retomada gradual dos serviços em Bento Gonçalves, mas mantém algumas restrições já estipuladas pelo governo do Estado. Dessa forma, fica permitida a retomada da indústria, também da prestação de serviços, já a partir de segunda-feira, dia 6, desde que aplicadas medidas de prevenção ao contágio da Covid-19. A prolongação da suspensão das aulas, também na rede municipal de ensino, até o dia 30 de abril. Inclusive, de acordo com o decreto, a recuperação das aulas será realizada dois sábados por mês, de maio a novembro de 2020, e nos dias programados para recesso de inverno, férias de inverno em julho de 2020, também no mês de dezembro, prorrogando as aulas até o dia 22 de dezembro, portanto. O comércio ainda fica suspenso, com atividades suspensas, até o dia 15 de abril. Lotéricas já estão funcionando também. Aos poucos, vai sendo retomadas as atividades econômicas no município de Bento Gonçalves. A gente segue por aqui trazendo mais informações da semana, até porque uma residência foi incendiada no início da madrugada de segunda-feira na rua Luiz Tomédio, no bairro Conceição. No imóvel, estaria uma mulher e uma criança, que conseguiram sair a tempo do local sem ferimentos. Uma equipe do POI, durante o patrulhamento, ouviu disparos de arma de fogo vindo da entrada do bairro. Ao averiguar, visualizou dois indivíduos correndo, e um deles com arma de fogo na mão. Foi feito acompanhamento, sendo abordado dois indivíduos com idade de 30 e 21 anos, ambos em prisão domiciliar. Posteriormente, receberam a informação de uma casa pegando fogo, sendo que os autores seriam os indivíduos abordados pela guarnição do POI. Diante dos fatos, os indivíduos foram presos e encaminhados até a delegacia de polícia de pronto atendimento para o registro, então, desta ocorrência, um incêndio criminoso lá na segunda-feira, como você viu aí nas imagens. A Brigada Militar tinha acabado de abordar uma dupla, e essa dupla aí é acusada de cometer este incêndio criminoso, então, no bairro Conceição, na rua Luiz Tomete. Na segunda-feira, também, durante a tarde, teve sessão na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Foi aprovado por maioria de votos os projetos de lei de autoria da mesa diretora, que tratam sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-secretários e vereadores para a legislatura 2021-2024 em Bento Gonçalves. Então, Câmara de Vereadores congela salários de vereadores, prefeito, vice-secretários até 2024. E Bento Gonçalves segue engajado no combate ao coronavírus. Uma equipe da Secretaria de Segurança e também da Secretaria de Saúde, com apoio da Defesa Civil, estão aí realizando a medição de temperaturas nas pessoas, nos pedestres, com o objetivo de manter o isolamento social e reforçar orientações contra o vírus. Vários pedestres já foram... já tiveram aí a temperatura medida durante esta primeira semana que esse tipo de ação está sendo realizada em Bento Gonçalves. Também nesta semana, um encontro de cadáver foi realizado por parte da Brigada Militar no bairro Maria Gorete. trata-se de um homem de 34 anos, natural de Porto Alegre, que estava desaparecido há cinco dias. Ele foi encontrado, já sem vida, Brigada Militar isolou o local e agora a Polícia Civil vai... vai investigar este caso, mas provavelmente tenha sido morte por queda de altura. Mas a investigação fica por conta da Polícia Civil. E um jovem de 20 anos foi detido após furtar cinco caixas de barras de chocolate num supermercado no bairro Cidade Alta no final da tarde desta quinta-feira, nesta semana, em Bento Gonçalves. O suspeito foi localizado por agentes do DMT e também agentes da Guarda Civil Municipal. Ele foi abordado junto com ele, foi localizado essas barras de chocolate que foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia. E ele também foi encaminhado para a delegacia e vai responder o processo criminal. E o município de Bento Gonçalves chegou a 12, o número de pessoas infectadas com o Covid-19. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Boletim Epidemiológico do Comitê de Atenção ao Coronavírus. De acordo com as informações, mais dois casos foram confirmados. As pacientes têm aí na faixa de 30 anos de idade e já estão em isolamento domiciliar. Os exames foram realizados num laboratório particular de Caxias do Sul. E, inclusive, a gente tem informações do Boletim que ainda não tem pacientes curados do coronavírus em Bento Gonçalves. Então, 12 casos estão confirmados e mais de 320 casos suspeitos ainda que estão em análise no laboratório em Porto Alegre. Essas e outras informações você acessa no www.bmnewsbrasil.com.br